A gente procurou bastante para o penúltimo tema do ano, a gente já tem o nosso tema de amanhã, mas a gente não tem ainda o nosso tema de hoje, a gente não tinha pelo menos. E eu me lembrei que uma pessoa pediu para que eu falasse um pouco mais sobre os objetos padrões, em agosto mais ou menos a gente fez um tema falando de objetos padrões, a falou de conta, contato, account, vários objetos padrões, né? Falou bastante, né? E hoje a gente resolveu também trazer alguns objetos padrões, na verdade são três em dois, são três objetos que viram dois objetos. Eles têm uma finalidade bem parecida, que é facilitar a vida de quem está atendente, quem está na frente ali das tarefas do dia, só que a gente consegue também usar ele para várias outras coisas. Sem mais delongas, o tema de hoje é tarefa, evento e compromisso. Isso aí. Então, bora lá, qual o primeiro tópico aí, meu amigo? Primeiro, o que a gente vai falar é as tarefas. Então, a gente chama de teste, né? Tarefa é até estranho de dizer, mas, enfim, o objeto task, ele ajuda o nosso agente de vendas. Como a gente está falando aqui de padrão, então vamos falar de um padrão CRM, né? Sem, e como se estivesse em outro tipo de empresa e tudo mais. A gente consegue adaptar teste para qualquer tipo de empresa que tenham tarefas, né? Tenham tasks para serem feitas, só que como a gente está falando de padrão, vamos falar de agente de vendas e, enfim. Então, o objeto task, ele serve para auxiliar o seu agente de vendas, que está lá na front, a mapear e colocar as tarefas que ele tem que fazer no dia a dia para cada lead, né? Vamos supor que ele está atendendo leads e ele precisa colocar as tarefas ali para ele lembrar as tarefas que ele tem que fazer ou as tarefas que ele já fez. E com esse objeto task, você consegue ali, em qualquer canto que você colocar, mapear exatamente as tarefas que você fez em determinado registro. E aí, quando um outro agente de vendas entrar ou quando uma outra pessoa entrar para dar uma olhada, ela vai ver que tem um histórico de atividades, que a gente vai falar mais para frente. Mas o objeto task, ele tem esse intuito. É, e o teste, como você falou, registra o registro de chamada, o registro de e-mail. Então, várias coisas que são referentes ao tratamento de uma oportunidade, ao tratamento de um contato, ao tratamento de um lead, para você saber o que você falou com o lead, quando você negociou alguma coisa. você pode usar a tarefa para isso e ela segue uma linha de tempo. Ela é muito bem clara a forma de visualizar dela dentro do Lightning, no Lightning Experience, não tanto no Classic, mas eu acho que a gente já está mais do que na hora de a gente focar mais no Lightning Experience, principalmente do que se refere a vendas mesmo. Quando a gente tem customizações que são referentes a customizações de negócio, ok, muitas vezes a gente acaba, muitas vezes, falando em projetos passados, muitas vezes você acaba tendo uma grande linha de customização com o Visualforce e que acabou dificultando, acaba até dificultando para algumas pessoas essa migração. Mas quando a gente fala de vendas, que é basicamente o core do CRM, é difícil você ter algo muito complexo em vendas que você não consiga fazer uma migração rápida. Eu acho, inclusive, que para quem tem intenção de migrar uma org, se não tem, deveria estar tendo já essa preocupação, mas para quem tem intenção de migrar uma org de Classic para a Lightning, começar pelo pessoal de vendas, começar pelo time de vendas, eu acho que tende a ser menos doloroso, porque geralmente se usam-se mais padrões na parte de venda, porque é o que o Salesforce é, basicamente é o que o Salesforce é, então, além de, nessa parte, você ter muitas melhorias na parte do like, então, são fortes argumentos para você conseguir iniciar uma migração para o pessoal de vendas. Bom, mas voltando, deixa eu só concluir aqui, quando a gente fala, então, nessa visão do Lightning, ela já traz uma linha do tempo, com ícones, para você saber o que foi uma ligação, o que foi um e-mail trocado, então, a forma de navegar nas atividades, como a gente chama, dentro do Lightning, ela é muito mais bem desenhada, ela é muito mais elaborada. Bom, continue aí. A última analogia que eu ia fazer com o task, eu penso nas tasks como post-its, aqueles post-its de, ah, tenho que ligar para tal cliente, tenho que fazer tal coisa, em vez de você colocar, em vez do seu agente de vendas ficar com uma mesa cheia de post-its por dia, isso está dentro do Salesforce em formato de task em cada registro, então, quando você abre na home, vai mostrar as tarefas do dia, compromissos e tarefas do dia, até na home, ou em alguma notificação e tudo mais. Quando ele coloca essa task, que essa task, vamos supor que eu fiz uma task hoje para amanhã, amanhã essa tarefa vai estar lá, escrito para mim o que eu tenho que fazer, ela que eu marquei e tal hora. Então, para a gente de vendas, eu acho que é muito importante utilizar esse objeto. Uma coisa que um chefe meu dizia referente à tarefa e compromisso, na verdade, era a forma como ele explicava para as pessoas ou para usuários novos a diferença entre uma tarefa e compromisso, é que tarefa, ela não tinha data para acontecer, e compromisso, você tem aquela data para acontecer, para encerrar. Então, compromisso, ele tem início e fim, uma tarefa não. Uma tarefa, ela pode ter um início e não ter necessariamente um fim. Então, era assim que ele usava para explicar a diferença entre tarefa e compromisso. Porque a maioria dos campos são exatamente iguais, então você pode até se confundir e usar um como se fosse o outro. Então, é uma boa analogia para você conseguir distinguir o que é tarefa, o que é compromisso. Bora lá para o próximo tópico. O próximo é exatamente o event. Event. Event bar activity. Dentro do seu esforço, se você for no Object Manager, você vai ter, dentro do Object Manager pelo Lightning, você vai ter como se fosse um objeto lá chamado activity. Porém, se você for no core mesmo, por debaixo dos panos ainda, se você for, por exemplo, em uma ferramenta chamada Workbank ou no Data Loader, você vai ver que você não tem um objeto chamado activity. Mas como não tem, né? Então, já começa aquele objeto com uma característica especial, porque ele tem um nome, como se fosse um nome do objeto mesmo, ele mostra para o usuário, olha, eu chamo activity. Só que a hora que você vai ver, esse activity não existe. Para os developers, ele não vai consumir um activity. Ele não vai dar um new activity, porque o activity não existe. Às vezes que ele customize um activity no 99C, do contrário, se ele dá um new activity, ele vai tomar um erro, porque esse objeto não existe. O objeto, de fato, é o event. E o event, ele tem algumas particularidades, porque ele se refere ao calendário, e ele se refere ao compromisso. É. É, e é exatamente a diferença que você falou em critério do compromisso. Então, a gente usa ele... O event, assim, é como o Fernando falou, mas para developer vai ficar mais visível o event. Você vai trabalhar com ele, principalmente se você tem uma demanda que vai necessitar que você crie um... Não sei, que você crie um compromisso, um X caso, ou... Enfim, para quem está no front, para quem está cuidando da ferramenta, da administração da ferramenta, ele não vai sentir tanta diferença, porque aí os objetos vão ter nome test, vão ter o nome compromisso, ou lá no calendar, nas atividadesinhas, ou fazer uma ligação. Então, tudo isso engloba o activity, que engloba o event. Então, isso tudo vai estar... No core vai estar dentro do event, mas na parte da ferramenta vai estar dentro do activity. E aí é exatamente isso que o Fernando falou. Então, ele não existe, mas... Ele existe. Ele está lá visualmente. Ele existe, mas... Vamos dizer que... É um nome que... Aquele nome que só o pai e a mãe chama, né? É isso aí. Exatamente. Vamos lá, o que mais a gente tem? A diferença entre o cara de compromisso, é isso aí? É o que eu falei, é? Foi o que você falou. É a questão da data mesmo, né? Propriamente dito. A data de encerramento é o que deixa bem claro ali o que é o quê. É. Existem outras particularidades, tá? Existem alguns campinhos ali, detalhes mesmo, que vai te diferenciar, mas... A grosso modo mesmo, né? Sendo mais didático aqui, seria isso. É. Eu diria que as tarefas são uma coisa mais dia a dia, que eu tenho que fazer dia a dia, e o compromisso é algo que eu... Uma reunião, algo do tipo... Uma reunião do time, uma reunião do cliente, e aí marca-se um compromisso, né? Beleza. O próximo tópico, e aí dá para a gente puxar até os dois, são atributos, o ID e o watch ID. E meio que qual a diferença, né? Qual... O que que me muda deles? Uma coisa que eu acho que é... Bom, quer falar aí do... Do Ruanji? É. O que eles são? Eles são atributos que vão dizer a qual objeto, aquela task event, ou, enfim, activity, pertence. Então, em todos os objetos padrões, os seus cores, ou você cria um constabilizado e consegue colocar lá o enable que ele vai ter tasks e tudo mais, mas falando de objetos padrões, em todos os objetos padrões, conta, contato, lead, oportunidade, eles vão ter tasks e compromissos, ligações, e esse registro, esse objeto task, esse objeto event, ele precisa ser identificado da onde ele está vindo, né? Então, se você quer... Principalmente, se você está desenvolvendo e quer inserir uma tarefa para determinado objeto, você vai precisar saber se ele é um UID ou se ele é um Watch ID. Então, isso é basicamente o que eles são. Agora, qual que é a diferença dos dois? O Watch ID é para algo que o seu source considera como um não humano, né? São coisas que... são objetos... E aí, o engraçado é que conta é considerado como um não humano. Oportunidade, caso, são objetos que você consegue relacionar, que para o seu source são considerados objetos não humanos. É mais abstrato, né? É. E o Watch ID, não, sorry, o Rua ID, e aí é, então, os considerados humanos. Lead, contato, né? É, a tradução inteira da palavra tirando o ID diz muito sobre isso, né? O é quem, então, a pessoa, e o Watch o quê, que é uma coisa. Então, já dá para tirar bem daí, né? Exato. E aí, o bacana desse o Rua ID, o Watch ID, é que eles têm uma particularidade única dentro do seu esforço, porque eles são os únicos campos que permite se conectar a objetos diferentes, né? E o mais legal de tudo isso é que ele tem a relação, ou seja, ele tem uma consistência forte, né? Quando a gente fala em termos de banco, qualquer palavra mesmo, é... não é relacionamento, cara. ele tem uma referência, né? É forte. Então, ele só consegue apontar para um ID que de fato existe, né? Se você deletar o registro, ele vai automaticamente deletar a tese, porque eles estão relacionados. Você não conseguiria fazer um objeto, um campo com essa propriedade. Então, a Salesforce, para esses campos específicos, eles são, o que a Salesforce chama de... é... Você lembra o termo aí, cara? Algo como... É algo como se fosse mutável, né? Sim. Ele consegue apontar para mais de um tipo de objeto, né? Então, você pode ter uma tarefa que aponta para contato ou uma tarefa que aponta para a lead e as duas têm a referência, né? Então, esses campos, eles foram criados pela Salesforce, obviamente, e são os únicos campos que têm esse comportamento, que têm esse comportamento exclusivo do... para esses objetos. Você não consegue criar um campo assim. Para você fazer algo parecido, você teria que criar um campo string de 18 posições, armazenar um ID lá dentro, que aí sim você conseguiria armazenar qualquer tipo de ID, mas você não teria uma referência forte. Ou seja, se você faz algo do tipo, vamos imaginar que você está construindo por alguma razão a sua... não, não é multi-stread, não. Você está construindo por alguma razão a sua própria tarefa de compromisso, certo? E aí você criou um campo lá chamado WhoID e WatchID. Ele tem que ser um string de 18, porque você não vai ter esse tipo de campo. E se você apagar o objeto para o qual você está apontando, você não vai saber. Você não conseguiria... Você teria que criar, sei lá, uma trigger para fazer o delete e aí procurar se existe. Ou seja, fazer algo na mão. Algo que hoje a Salesforce já faz para você para o padrão quando você tem relacionamentos ou look-ups ou mess-detalhes, de você apagar o pai e ele apagar o filho. Isso aí. Bom, acho que é isso. Fechou? Fechou. Então, lembrando, só fazendo um lembrete aqui, amanhã é a nossa última live do ano. Então, a gente trouxe um tema até bem... Vamos trazer um tema bem bacana para vocês. E a gente só volta em 6 de janeiro, ou seja, na segunda semana do mês de janeiro. Beleza, pessoal? Então, peço que não percam a live de amanhã que a gente vai trazer um tema bem bacana para vocês. Isso aí. Então, todos um forte abraço e até amanhã às 9h41. Tchau, tchau. Falou, galera. Tchau, galera. Tchau, tchau.